é uma ótima noite aí a todos aí do meu canal canal fica sabendo e comprometido gostaria de falar um pouco sobre o agendamento do seguro-desemprego pois é pessoal agendamento do seguro-desemprego agora pelo que eu percebi quando a gente vai dar entrada no seguro-desemprego a gente primeiro tem que fazer o agendamento antigamente você ia nunca no meu caso a primeira vez que eu fui da entrada do meu seguro eu fui lá no shopping de shopping de ouro lá no centro lá tinha uma casa do cidadão eu cheguei um dia lá e diga de se passar isso é de que muito cedo nesses órgãos porque além de sair o pessoal e cedo ainda tem gente que fica na ficar além de muita gente tem muita gente dá entrada no seguro ainda tem umas pessoas que fica vendendo um lugar aí se você for muito tarde você acaba ficando isso é 30 fichos 30 senhas no caso na época lá do da casa do cidadão do shopping de ouro só era 30 senhas pois é aí eu fui lá peguei lá a senha fui atendido o rapaz deu entrada no seguro-desemprego meu seguro minha mãe ficou agora desempregada recentemente aí para nós da entrada no seguro dela teve que agendar para poder dar entrada porque eu tô fazendo esse vídeo sobre seguro-desemprego sobre agendamento porque eu acho uma coisa muito errado tá aí ó ela ficou desempregada agora em junho e ela ficou desempregada em junho e o agendamento dela tá para agosto quer dizer que são quase dois meses quase dois meses de espera só para agendar e depois do agendamento quando a gente for lá entregar os papéis tudo direitinho o rapaz ver que tá tudo certinho e ideia e de entrada no seguro dela aí ela vai esperar mais um mês para poder receber o dinheiro dela quer dizer que são quase três meses de espera para poder receber o dinheiro uma coisa que eu acho muito errado porque essa pessoa tá desempregada ficou desempregado ela na próxima vez ela já tem conta de luz de água de telefone de despesas da casa dela com alimentação é essas coisas básicas né necessidade básicas que ela tem quer dizer que no próximo mês ela já tem essas despesas aí os órgãos públicos não pensando nisso cria o agendamento pelo lado ajuda porque você não precisa tá aí não saindo de madrugada que já tá agendado para aquele dia tal você vai bacana mas por que não agenda com uma data mais próximo no máximo três dias uma semana porque na agenda isso mas a gente tá com quase dois meses só vai esperar quase dois meses para poder ir lá na entrada e às vezes chega lá para perguntar tudo ok tem que voltar e fazer um novo agendamento para mais dois meses pois é pessoal uma coisa que eu não entendo muito desses órgãos públicos com certeza isso não foi pensando talvez pensou numa forma de ajudar mas não tá ajudando deveria os órgãos públicos rever essa regra aí negócio de estar esperando dois meses para poder a pessoa isso só para lá da entrada eles deveriam diminuir esse tempo né no caso de dois meses bota para uma semana no máximo pessoa esperar no máximo uma semana para poder ir lá da entrada eu sei que é muita gente desempregada mas tem muitos órgãos aí que dava conta pois é pessoal é isso que eu gostaria de falar com vocês se vocês aí concorda comigo nesse meu ponto de vista eu peço que vocês dê um curtir aí e divulga e é esse meu pensamento para que a gente possa mudar essa realidade né realidade essa que dá prejudicando muitos trabalhadores porque a pessoa espera dois meses três meses para poder começar a receber o dinheiro dela eu acho uma injustiça muito grande que essa pessoa com certeza muitas dessas pessoas vão passar necessidades e é uma coisa que eu não gosto muito de pensar pois valeu galera